Música Amazua, Amazua, com Pacheza Ué, 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 ué Música 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 E aí não vou achar, o xajé com a polícia frum O papai nasce que é fofinho O tixiquir, tixiquir, quir, quir Oi, 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 oi Cantecaça, le Béla, oi, 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 oi Waleu, Oii O tixiquir, tixiquir, se sidsonar, dormire Voli, 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 compa! Tenei, não, posei, posei, posei Amazura sublime Amazura sublime Amazura sublime Lá weu é impossível em pl alma Uuuh ah É impossível em plвет É impossível em pl relates Uuuh ah É impossível em pl camps Mas não tem nada em pliplos Uuuh ah Não tem nada em pl체가 Não tem nada em pleno Uuuh ah Não tem nada em pl guten Vamos, 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 vamos Uuuh ah Vamos, 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 em pl largo de você O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é?